Bom dia! Bom dia! Hoje eu já fui na academia de manhã, já fiz aeróbico em jejum Então eu dou uma banha agora E aí vamos pro teatro Aaaaaaah! Apresentamos a peça Eu ainda tô cagada e tô indo direto daqui pro dentista Porque tá muito foda Aí vai ficar igual o Kiko, sabe? Do Chaves, que é aquela bochecha mesmo A casa caiu Estou no dentista Como vocês podem ver, que não é a minha casa Esse não é o meu sofá Fudeu, galera Tô bem feliz Olha a minha cara de feliz Quer ver se tá pronto? Nossa senhora, meu Deus Meu Deus Esse aqui é o dentista Nossa, mas essa roupa é porque vai sair santa de todo você? É tranquila Não é Cês tão me mentindo Não confio no que o senhor me disse Mentira, confio Cê não tá aqui E hoje na aula de culinária A gente vai precisar o molho pesco, gente Meu Deus, tá me protegendo muito Tô achando que vai rechar a sangue Não, eu vou botar lá Vai rechar a sangue pra eu tô botar lá? Não Só pra direita Só esse comecinho Só pra ele ver Depois eu saio Hoje com ela Ai Não Agora é só esse lado, tá bom? Por quê? Esses dois aqui Por quê? Porque ele tá incluso ainda Ai meu Deus Acabei de tirar Acabei de tirar Os dois Parece que eu tive um derrame Acabei de tirar Os dois De cima e o de baixo O de baixo Tá inflamado ainda pra ajudar, né? Olha Ai que feminina Toma remédio Tira o siso E afeta o cérebro Acho que alguém tá muito anestesiado aqui Afezou tudo Até a minha amiga Eu tô mais anestesiada do que eu não vou ter anestesia Agora Você terminou o negócio todo Ah, mas se eu puder Tô operada Parece que eu tive mesmo um derrame, né? Beijo pra vocês Tá prestes a acontecer aqui uma prova de amor Olha aqui Eu só pedi pro Gustavo cheirar meu dente, gente Eu tô pedindo demais Tem cheiro de cloro É cheiro de natação Eu vou vomitar? Vomita mais cheira, porra Se você me ama, você tem que cheirar Não vou, não Nossa, amor, você não me ama, então Agora eu te amo Tem que cheirar Amor, sério? Hum, cheiro de natação Você fez curso no Tietê, porra Nossa, minha testa tá muito cebosa Mas é de creme Eu tava chorando agora também Porque eu tô com muita dor, gente Olha, desse lado parece que eu tô séria Mas na verdade Eu tô rindo Eu tô anestesiada já faz muitas horas O dentista teve que tacar tanta anestesia Porque eu sentia dor E aí fodeu, né? Agora tomou óleo aqui já depois de muito tempo Olha o tamanho dessa merda O que me deixou impressionada É que eu descobri depois de cirurgia Que eu sou um dinossauro Dá pra acreditar, gente? Isso daqui tava aqui Como? Vou fazer um colar Um colar do meu próprio dentinho Você não apoia? Nossa, amor Que demais a sua ideia Tem gente que tem colar da própria placenta Que que é um siso? Acho que eu tô todo bem feita de anestésicos ainda Talvez Olha o tamanho disso aqui Que coisa linda Mano, é muito grande Peguei na aguinha que tava mergulhado o dente Agora minha mão tá impregnada com esse cheiro Desse clorídrico Desse cloroforme de clorídrico Meu Deus do céu Esse daqui meu tinha três pontas, gente Olha isso, gente Que dente mutante é esse? Tá filmando você, mano Mas é pra filmar você Você é estrela Nossa, é muito ruim o cheiro disso Ó, gente Se vocês tirarem o siso um dia Não cheirem depois Que é uma coisa que acho que as pessoas também não costumam fazer, né? Nem deve, né? Nossa, olha isso daqui Parece um dinossaurinho ali lado, ó É que o dinossauro não faz assim, né? É um dinossauro lutando contra uma água viva Água viva faz barulho de cachorro? Quando a gente acha que não pode piorar Ela enfia os sisos no nariz Não Se eu fosse assim, você ia me amar? Não Só um dente no nariz Não custa nada Olha o que eu descobri Dentro todo Os meus sisos se completam Com essa sabedoria Encerramos o Daily Vlog O que é um dinossauro lutando contra uma água viva faz barulho de cachorro? É um dinossauro lutando contra uma água viva faz barulho de cachorro? É um dinossauro lutando contra uma água viva faz barulho de cachorro? É um dinossauro lutando contra uma água viva faz barulho de cachorro? É um dinossauro lutando contra uma água viva faz barulho de cachorro? É um dinossauro lutando contra uma água viva faz barulho de cachorro? É um dinossauro lutando contra uma água viva faz barulho de cachorro? Obrigado.